E aí galera mais linda de todos os canais do YouTube, beleza, galera olha que top, a gente já chegou a caixa do coelho do mal Não, eu já vou ficar comprando Nossa, olha que top essa caixa Vou comprar 8 Vamos comprar 8 Vamos comprar? Vamos! Eita, eu compro ou não compro? Não sei galera Tô agora assim, apreensiva com as minhas diamantes Vou comprar, vai Vou comprar porque vocês merecem ver Essa tristeza Ai, ai Eu sinto que não vem nada, você tá sentindo? Se você sente que não vem nada, você já dá um like nesse vídeo Se você sente que vem alguma coisa, você se inscreve no canal e dá like no vídeo Ai, ai, ai Ai, eu não sei se eu clico ou se eu não clico, eu clico ou não clico? Vai, 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 vai Eu tenho que clicar, né? Eu comprei e tenho que abrir, né? Lógico que é essa Vai, 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 vai Não sei o que eu ganhei, mas uhul Eu ganhei um sapato top Dois sapatos top Uhul Vamos abrir de novo que eu tenho mais três pra abrir, eu acho, né? Ou eu tô louca, eu tenho mais três Ganhei um sapato Dois sapatos E ouro Não é vida, né? Mas eu ganhei dois sapatos top Você é louco, cachoeira? Olha, isso aqui parece um ator de vikings Caraca, meu, parece o Ivan Não sei se... Enfim, né? Olha só... Ai, cara, que lindo Se eu tivesse mais Dima Deixa eu ver se a minha assinatura tá... Eu peguei ontem Tchic, tac, tchic, tac, tchic É, não peguei ontem Enfim Vamos ver mais um pouquinho de novidade Se tiver outra coisa de novidade aí Lascou, né? Lascation Uau Esses coelhinhos eu faço aqui Mentira, galera Eu ganhei minha mochila Será que é isso? Não acredito Não acredito É isso? Não, galera Para tudo Brasil Nossa Eu ganhei a minha mochila Se você não sabe Como é que ganha essa mochila Você assiste os vídeos desse canal Porque eu dei todas as dicas aqui Beleza, galera Nossa, galera Não, hoje tá top Ganhei sapato Da Páscoa Ganhei essa mochila aqui Não, não Vamos coletar aqui Que a gente... Não, não, cara Não, não, não 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 Olha isso Ai, meu coração Não Olha só Cara Vou te contar aqui Vou tirar um print aqui rapidinho Vou contar aqui Vou equipar Vou contar pra vocês Como é que vocês vão fazer Pra ganhar essa mochila tops Você vai fazer uma recarga No mínimo de 10 reais No site da Garena Eu posso até deixar o link aqui embaixo Pra vocês E, cara 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 Você tá entendendo? Cara Você vai ganhar a mochila Até o dia 24 Então não esquece De fazer isso Até o dia 24 Vai, sei lá Na lotérica 10 reais O dinheiro da escola Galera Compre a mochila Tops Ou não sei Não sei Vocês que sabem aí E não sei, galera Eu sei que tá tops Ai, quanta sorte nesse vídeo Ai Eita Ah O que aconteceu? Gente, eu aceitei sem querer Deu tempo Eu ia ter que jogar Me desculpa aí Você que tá assistindo esse canal Que você assiste Eu sei que você é um inscrito muito fiel Fidelizado Mas eu tô gravando Me desculpa Me desculpa, querido Não posso No momento eu não posso Tá bom? No momento eu não posso Mas depois eu jogo com você, tá? Cara Vocês são tops demais Olha Sério Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque foi maravilhoso Então não se esquece de se inscrever Neste canal lindo Aqui do lado vai estar O cardzinho Não, o cardão roxulinho Pra você se inscrever Aqui do outro lado vai ter uma playlist Que eu nunca lembro de colocar E aqui do outro lado um vídeo top Então, beleza Falou e tchau 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 Tchau